Três gerações de uma mesma família, pai e filho, avô e neto, tio e sobrinho, todos ligados pelo sangue e pelo amor. Após criar os filhos de um primeiro casamento, seu Jurandir precisou reaprender a ser pai em uma outra época, com a chegada de João, hoje com 13 anos. Antigamente era mais tranquilo a criação. Então antigamente era mais para ir para uma roça, para educar um futebol, alguma coisa bem simples. Era essa a educação que a gente dava no princípio ao André. Mas hoje com o João, depois de tantos anos, a diferença é grande porque a internet veio, os celulares vieram, tantas coisas modernizaram. Então hoje eu tenho que estar mais atento para a educação de João. Ao mesmo tempo em que se reencontrava com a sensação da paternidade com a chegada de um novo filho, seu Jurandir também foi avô. Fernando tem a mesma idade de João e a relação dos dois é bem mais forte que entre tio e sobrinho. Para os meninos, a companhia um do outro é bem especial. A gente nem considera mais que tio. Para mim é um irmão, porque eu não tenho irmão. É tipo, meus irmãos são mais velhos que eu, como o André. São bem mais velhos. E eu não tenho muito amigo, assim, da mesma idade, lá perto de mim. Aí eu sou, sempre eu considero eles como irmão, onde sempre que ela está mais junto deles, é brincar bastante. A gente brinca, vai um para a casa do outro, convida para ir para casa um do outro, fazer coisas juntos. A gente também anda muito junto, né? A gente sai para o shopping, comer pizza. Ele falou que a gente, até muito tempo atrás, comemorava o aniversário junto. A gente tem uma idade bem forte. A relação entre as diferentes gerações da família é bastante unida e harmoniosa. André guardou muito dos ensinamentos do pai e os usa na hora de educar os dois filhos. Tenta-se, né? Como eu lhe falei, que eu não estudei, né? Eu fui trabalhar. Mas ele sempre falava para a gente estudar, né? Que o estudo é bem melhor do que o trabalho. E eu tento passar para eles, para os meus filhos, que eles estudem, passam a faculdade, que o que eles podem guardar na mente é bem melhor do que o trabalho, né? Que a mente fica e o trabalho pode acabar, né? Dadas comemorativas, como o Dia dos Pais, não costumam ser especialmente comemoradas na casa. Para eles, essa celebração é diária e acontece a cada encontro. O pai, para mim, é todo dia. Todo dia você tem esse encontro, né? Essa amizade, eu vou na casa dele, ele vem aqui, a gente sempre conversa. Coisa da vida com os filhos, da família. Acho que, no caso, uma convivência juntos já é um presente, né? Porque, no caso, já estarmos juntos um do outro, ele vai ensinando a gente coisas e a gente também vai aprendendo com ele, né? Legenda por Sônia Ruberti